Oi Oitão preparado, pronto pra ele Cadê a chave disso? Deixa você achar pra ver se não você vai perder ela A menos não vai lá pegar o boa Ah eu vou chegar na estação Cola cara, vai ter um bolinho Que conversa aleatoria é essa? Ai O que é que foi essa? Nossa, os teammates também tá tudo parado. Olha esse daqui. Nossa, pelo amor de Deus. Chega aqui, Zeix. Chega aqui, Zeix. Não dá tempo de tu vir aqui que o cara vai estar parado ainda. Olha que linda. Meu Deus, mano. E aí, man, de boa? Lançando a ponta! Estou recarregando. Agora, meu irmão. Lançando a ponta! Tchau! 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 Demais, demais, demais. Então se vocês quiserem dar uma olhada no canal dele, eu vou deixar ou na descrição do vídeo ou então no comentário fixado, sabe? Sempre dá uma olhada no comentário fixado que eu deixo tanto as músicas que eu uso no vídeo quanto o meu Twitter e etc. Tá, não sei o que esse cara tá fazendo aqui, mas beleza. Esse maluco fica vestido de mato, velho. Como pode? E aí, man? Eu sei que esse maluco tá camperando pra cacete, ó. Eu não consigo entender esses caras que jogam igual... Mano, os maluco parecem uma tartaruga. Jogando TDM, o objetivo é pegar a kill. E os caras ficam jogando parado. Uhul, com o perro. Olha lá o outro também. Ai, merda do céu. Tem hora que tem que respirar fundo, ficar na paz do senhor. Inimigo perto da volta. Ó, os caras tão aqui ainda, né? Boa, velho. Boa. Cê sabe como perar, ó. Tá ele e a família, né? Eu não entendo qual é a graça de jogar assim, né? Não dá pra entender. É top demais. Eu sempre fico impressionado, assim, porque... Eu não sei se é porque é meu costume, sabe? Mas eu jogo de sniper sempre rushando igual louco. E quando eu vejo um maluco jogando de assalto, de SMG, é assim, camperando. É uma parada que não dá pra entender. Tipo, com a graça de jogar assim, tem respawn. Se tu correr, rushar, você só vai pegar mais kill. E se morrer, dane-se. Você nasce de novo, né? Beleza, tranquilo. Cada um joga do jeito que quer, né? Infelizmente, tem cara que prefere jogar assim. Aí eu vou ter que ficar mirando no maluco que tá ali. E no cara que tá aqui em cima, né? Boa, véi. Boa, camperou. Felizão. Eu tava pra fazer vídeo com essa sniper já há um bom tempo. Só que é muito difícil de jogar com ela. Porque... Essa sniper aqui, ela foi feita pro Warzone, né? Pra dizer a verdade. Já ia tomar um RPG na cara. É nítido, assim. Dá pra perceber que ela foi feita pro Warzone. Pelo jeito que ela é lenta. E apesar dela ser lenta, ela é bem forte. E tem a velocidade, né? De bala, assim. Bem alta. Então... Com certeza é a melhor sniper do Warzone. É a que eu mais gosto. E falando em Warzone, eu tô pra fazer vídeo. Só esperem um pouco aí. Deixa sair a Season 4, que eu faço algum vídeo de Warzone. Provavelmente jogando no Squadion. Jogar solo no Warzone é... Parece jogo de terror. Porque se tem camper aqui no multiplayer. A solo. Nossa, lá é... É next level, mano. Não tem como explicar. Você tá andando assim e do nada tomar um maior susto. Com o maluco camperando no cantinho. Aí é uma parada que... É bom jogar de Squad. Então, provavelmente eu vou fazer um vídeo de Highlights. Sabe? Mas deixa virar a Season. Que a gente vê melhor isso. O pessoal pede muito pra mim fazer vídeo de Warzone. Eu nem entendo, porque não é todo mundo que tem um multiplayer. Esse maluco tá vidrado ali na RPG, mano. Toda hora. Só vejo ele tentando atacar. E aí, man. De boa. Como esse tiro não pegou? Como assim? Tá, não entendi nada agora. Mentira que eu matei esse cara. Mentira. Mentira, velho. Nossa. Tá. Se eu matasse esse daí também já ia ser demais, né? Beleza. Agora, assim, nesse período eu não sei dizer se vale a pena ainda você pegar o multiplayer. Provavelmente até que vale. É da hora pra jogar com os amigos assim, mas... A maioria dos players estão no Warzone mesmo. Só que Battle Royale não é muito o meu estilo, sabe? Eu sempre joguei multiplayer. Eu jogo COD online desde a época do COD 4, tá ligado? Faz muitos anos já. É uma pergunta que me fazem muito. COD no geral eu jogo desde o Playstation 2, mas online, né? Que eu não começou mesmo, aquela febre. Foi desde o COD 4. Eu tenho recebido tanto tipo de pergunta, tanto tipo de pergunta. Eu acho que eu vou fazer algum vídeo respondendo só perguntas. E um vídeo que eu tô separando também é... É... Responder... Nossa, que mentira, véi! Meu Deus, mano. Como acertei aquele tiro, cara. Olha o quad, esse putzão. Ei, men. Só os tatarugos andando agachado. Nossa, tô vendo a sombra do maluco. Como assim? Da Hitmarker com essa Sniper, é uma parada incrível. Tá, já acabou a partida aqui. Eu tô com bastante coisa pra falar, mano. Mas eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo. No próximo eu falo mais assuntos, mais coisas. Esse daí foi logo no começo do vídeo, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o comentáriozinho. Tô com bastante vídeo ainda pra estar aí durante esses dias e a gente vai trocando mais ideia. Caso vocês tenham curtido o vídeo, dê uma olhada aí nos últimos vídeos do canal que todos saíram muito bons também. E é isso, mano. É nóis. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí